Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixe-me estar aqui. Então já segue lá, já deixa seu like, comenta. Eu tô sempre tentando responder todo mundo, pegando várias ideias de lá. E hoje eu estou indo para um lugarzinho, porque eu vou provar umas makes falsificadas. Eu tava lendo esses dias sobre isso, e aí eu vi uma menina que tava reclamando, enfim, foi num reclame aqui da vida. E aí eu pensei, por que não testar essas makes? Aí eu comecei a pesquisar, e me indicaram de ir pra 25 de março, que lá tem todos os tipos de falsificados possíveis e impossíveis. Do que a gente imagina, até o que a gente nem imagina que as pessoas estão falsificando. Vou deixar muito claro. Em primeiro lugar, eu não sou nem um pouco a favor de falsificar, e muito menos de comprar falsificado. Pelo contrário, eu já vou fazer esse teste, porque com certeza as coisas falsificadas não são iguais às originais. Então tem que comprar o original. Mas acho que vai ser uma experiência legal, até pra mostrar pra vocês, desde qualidade até a embalagem. Aliás, desde a embalagem até a qualidade, né? Mas enfim, tô curiosa, tô com um pouquinho de medo, porque daqui dois dias eu tenho foto de produto de rosto. Mas eu fiquei curiosa por gravar esse vídeo, e eu vou gravar tudo por esse canal maravilhoso. Então já deixa o seu like, já comenta quais vídeos vocês querem que eu faça, quais vídeos vocês gostam. Eu tô amando demais tudo o que tá acontecendo na minha vida, tudo o que tá acontecendo com relação ao YouTube. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada de verdade. Então, me deem ideias, e eu tô sempre lendo vocês, tô sempre recebendo os feedbacks. Eu agradeço de coração a todo mundo que dá seu feedback, a todo mundo que comenta. Isso é maravilhoso pra gente, pra gente saber o que agrada, o que não agrada, o que continuar, o que não continuar. Então, de coração, obrigada. E agora eu estou indo lá pra 25 de março. Galera, já tô indo pra 25 de março. É o lugar que me indicaram, que com certeza vai ter as makes que eu preciso. Aí lá eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu encontrar, de todos os tipos que eu encontrar. Aí eu vou comprar alguns deles, pra testar junto com vocês quando eu chegar. Porque, né, eu não vou ficar testando os produtos lá, até porque eu vou estar dentro da loja. Mas aí vocês vão acompanhando. Eu tô um pouquinho nervosa, confesso. Porque daqui dois dias eu tenho foto, e eu não posso entregar esse recinto. Já estou com algumas comprinhas aqui. Agora eu cheguei numa. Que tem Huda Beauty. Fals Fix Real Oficial. E é 15 reais. Sombra líquida. Estila, mano. Isso é muito caro. Muito caro. Uma bagatela de 12 reais. Mano, e é igualzinho. Igualzinho. Bom, né? Já vou comprar. Não precisa nem falar. Eu amo. E esse aqui, é esse, né? Olha o que eu encontrei agora. Um batonzinho da MAC. E meu, tem todos os detalhes perfeitos. Olha isso, cara. Vou levar. Acabei de me meter num cantinho, muito cantinho, que me indicaram. Tudo bom. E eu encontrei isso aqui, ó. É perfeito. Tem tudo. Depois em casa eu mostro pra vocês. Ela me mostrou. Tem tudo, tudo. Até o modo de usar, tipo. É igualzinho. Agora eu vou sair daqui e vou pra casa. Pra testar. Então galera, acabei de chegar em casa. E cara, eu cheguei com as minhas compras da 25 de março. E eu fui recebida com isto. A minha placa de 100 mil. Eu já chorei. Eu já agradeci várias pessoas. Já agradeci o Matheus, meu editor. Já agradeci a Lê, minha assessora. Já agradeci a todo mundo que faz parte disso. Mas eu quero muito agradecer a todos vocês. A todos vocês que fazem parte disso. A todos vocês que estão fazendo isso e se tornar realidade. Sempre foi. Eu não sou emotiva, mas isso me emociona. Eu sempre tive isso como um sonho. E isso se realizou de uma forma muito rápida. E eu tô cada dia mais grata e cada dia mais feliz por poder trabalhar com o que eu amo. E isso tudo eu devo a vocês, sem dúvida nenhuma. A vocês que deixam seu like, a vocês que comentam, a vocês que se inscreveram, a vocês que compartilham com os amigos. Isso não tem palavras. Eu não tenho palavras pra agradecer de todo o meu coração. Enfim, agora rumo a um milhão. Que a placa de um milhão chegue logo pra gente. E sério, eu não tenho a minha reação. Quando eu entrei em casa, eu abri a porta e eu vi a caixinha do YouTube. Na hora eu já comecei a chorar. Porque por mais que eu soubesse que isso ia chegar, não era palpável. Não era assim, de tá aqui na minha frente. E por mais que os 100 mil tenham vindo muito rápido, ter isso assim é muito gratificante. Enfim, muito, 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 muito obrigada. E vamos agora à review das makes que eu comprei. Eu vou avisar que eu tô um nojo, ó. Já botei a minha plaquinha ali no cenário. Porque eu não tô sabendo lidar mesmo. Então agora me aguentem com plaquinha. E vem, tá aqui todos os produtinhos que eu comprei. Ó, botei aqui na frente. E eu peguei o computador pra pegar todos os valores dos produtos originais. E os valores que eu comprei. Então pra gente conseguir comparar isso de uma forma mais certa. Primeiro produtinho que eu peguei lá na loja. Confesso que não foi tão fácil de encontrar. Tinha me falado que em todo lugar que se encontrava. Mas não foi tão fácil assim. Porque o shopping que vendia essas makes foi fechado pela Polícia Federal. Mas em print. O primeiro que eu comprei foi esse. Que é o Basic Night. E eu comprei porque eu tenho essa paleta. Que na real chama-se Basic Beach. Que é da MAC. E ó, ela é assim. Eu nunca usei, inclusive eu comprei pra um sorteio. É igual. Simplesmente igual. Só que um é night, um é beach. Um é night, um é beach. Pesquisei aqui na internet. Paleta de sombras Basic Beach. R$269,00. Essa aqui eu paguei uma vaga dela de R$19,90. Vou abrir ela. Dentistas, fingam que vocês não estão vendo isso. Vamos ver qual a constatação. Nossa, é igual. Ai, caraca. 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 É igual. Igual. Olha isso. Um choque. Meu. É muito igual. Essa é a original e essa é a falsa. Aí o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo distinguir qual que é qual. Eu vou pegar pela pigmentação. Deixa eu ver qual que é qual. Se eu disser que a pigmentação da falsificada é essa. E a da MAC é essa. Ou seja. Será que tá certo? Caraca, mano. Eu vou pegar. É real. Olha minhas unhas que lindas. Pigmentação da falsa é melhor. Eu estou em choque. Ah, não. Só a preta real. Essa é a original. Essa é a falsa. A original é melhor. Real. Mas eu vou dizer. Sendo bem sincera. Não dá pra perceber, assim, tipo... R$269,00 pra R$17,90. Assim, cara. É muito igual. Bom, enfim. Constatação do Basic Night pro Basic Beach é que eu estou em choque. Mas, ó. Tem umas coisas que é bem diferente, ó. Tipo, esse aqui é alto relevo. Eu não sei se dá pra ver. Ele é alto relevo. Esse aqui não. Até porque muda o nome. Esse aqui não dá nem pra dizer que é uma réplica, né? Ele é uma imitação, assim. Mas, com relação à pigmentação, eu vou dizer que eu tô bem em choque. Porque tá muito bom, de verdade. Segundo produtinho. Vou pegar uma sombra, ó. Estila. Que é uma sombra líquida que tá fazendo muito sucesso. Sombra líquida glitter Estila. R$135,00. Eu paguei um total de R$12,00. Tá bom. Vamos ver. Eu não tenho Estila em casa. Mas eu sei bem como... Nossa. Nossa. Não dá, velho. Olha. Não tem pigmentação nenhuma. E a Estila, nossa, ela é muito diferente. Muito diferente mesmo. Quando você passa, ela fica, tipo, muito, muito, muito pigmentada. Esse aqui, olha. Eu simplesmente passei o dedo, ele saiu. Esse aqui não está valendo a bagatela de R$12,00. Está valendo a de R$135,00. Não rolou. Então vamos para o terceiro produto. Foi essa sombra que eu comprei da Huda Beauty. E é uma marca muito conhecida da Huda. Ah, detalhe. Essa embalagem desse jeito, eu nem encontrei na internet. Eu acho que só usou... Nossa, o cheiro de álcool bem forte. Mas é bonito. Eu gostei. Só que também, né? Pigmentação zero. Do meu... Quarto. Da Huda Beauty também. Ó. É um liquid matte. É um batonzinho. Eu encontrei aqui por R$20,00. Ou seja, uns R$80,00. E eu paguei uma miçaria de R$10,00. E é idêntico. Nossa, o cheiro é muito bom. Tem cheiro de chocolate. Vou dizer que gostei. Se vai durar, não sei. Mas ó, falar bem real. O gosto é bem ruim. Acho que é melhor os R$20,00. Nossa, bem ruim. O cheiro é muito bom. O gosto é muito ruim. Real. Próximo. Peguei uma sequência de batons agora. Nars. Por uma bagatela de R$10,00. E ela é R$101,00. Dá pra comprar? R$10,00. Eu nem vou dizer. Acho que vale a pena R$101,00. Gente, perdi o batom. Simplesmente o negócio, sabe? O negocinho de passar não existe. Cara, eu não tô acreditando, velho. Ficou aqui dentro. Nossa, que dó. Deixa eu já encomendar aqui o original. Nossa, mano, que dó. Eu não vou poder nem fazer review pra vocês. Porque não tem o que fazer. Não tem nem como pegar. Beleza. R$10,00 jogado no lixo. Literalmente no lixo. Próximo. Mac. Olha, é igualzinho. Nada a declarar sobre a embalagem. Igual. Aí aqui embaixo já muda. Porque aqui é diferente os da Mac. Ó, é realmente muito igual. Esse é o original. Igualzinho. Só que aí embaixo, o original, ele tem o escrito do nome. E esse aqui só tem o 10. Ah, ó. Fui botar a tampinha de um no outro. Um é mais grosso que o outro. Vou seguir a tampinha. Hum. Vamos testá-lo. Nossa, é essa cor, Jesus. Tá, aparecendo. Não sei o que eu tô aparecendo. Olha, cremosinho. Beijos de luz. Não sei o que declarar. Ele é cremoso. Não tem gosto ruim. Que nem o outro. Esse aqui eu paguei R$15,00. E ele é R$83,00. Agora eu vou pra um dos mais esperados. Olha isso. Cara, esse é aquele batom da Kylie. Que vem o batom e o lápis. É simplesmente igual. Não tenho que tirar. Eu paguei um total de R$16,00. E ele custa R$30,00. Ou seja, R$120,00. Olha, é igualzinho. Em todos os sentidos. Igualzinho. E ele vem com o lápis também. Ó, é igual. Muito igual no bolsir. Vou testá-lo. Nossa, o cheiro é muito ruim. O que eu vou dizer? Eu gosto. Gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Eu gostei. Ele é meio colante, pra ser bem sincero. Ele dá um... Ó, não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver aqui. Olha. Ele cola. Nossa, cola demais, mano. Não tá aprovado. Gente, não sai. Nossa, certeza que tem cola nesse negócio. Tem zoeira. Aquele lá vai fazer um negócio mate e a cola pura. Ai, caçamba. Cada uma que me parece duas. E agora, por último, a paleta. Que é a minha mais esperada. Porque, primeiro que foi a coisa mais cara que eu comprei. Olha isso, velho. Vem até com manual de como utilizar. Paguei um total de R$50,00. Olha, tudo igual. Caixinha Urban Decay. Naked Urban Decay Smoke. Olha, é perfeito. Simplesmente perfeito. Tem nada a tirar, nem pôr. Igualzinho. E eu procurei na internet. E ela custa R$226,00. Eu paguei R$50,00. Bom, eu vou testá-la. Só que aí, eu já me peguei num negocinho. Esse espelho, ele é aqueles espelhos tipo de maquiagem de criança, sabe? Cara, a minha boca completamente colada. Eu não tenho como mostrar, mas ela tá... Parece que eu passei cola, de verdade. Parece que eu passei super bonder. Vamos ver. Nossa Senhora. Pimentação nenhuma. Tô dando pra ver que não tem quase nada. Eu tô, ó, esfregando. Esfregando real. Não, agora eu peguei um pouquinho também. Praticamente nada. Ah, não. O preto é bom. Oxi. Eu passei um pouquinho. Oxi. Acho que não foi bom, não. Não, mas enfim. A pigmentação é bem boa. Do preto, é claro. Zero. Tá. Meu, olha a minha boca. Caraca, mano. Eu tô achando que me deu alergia. Real. Dá pra ver, né? Que tá tão inchadinha. Aqui. Eita, pega. Ela tá colando muito. Parece que eu passei super bonder. Hum, olha. Parece que eu fiz um preenchimento labial até. Eu tô parecendo um palhaço. Absurdo. Nossa, chegou a cair as coisas aqui. Nossa, eu tô triste. Eu sei até qual foi. Dá pra ver, né? Vocês conseguem ver? Comenta aí embaixo se vocês estão conseguindo ver. Tá muito inchado aqui, ó. Acho que eu vou terminar esse vídeo que nem um palhaço mesmo. É isso. Como constatação, não comprem produtos falsificados. Eu não sei o que eu vou passar nessa coisa. Eu já vou pegar alguma pomada na farmácia. Porque ele tá latejando na minha boca. Latejando de verdade. E como eu falei, eu tenho foto daqui a dois dias. Eu tava até com medo de fazer isso. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo no canal. Deixa seu like. Comentem aí o que vocês querem que eu faça. E se inscrevam nesse canal maravilhoso. Eu amo muito vocês. Beijo de alergia.